Hello, hello, konnichiwa, meninas-san, genki desu ka, como é que você tá? Vem aqui me contar. Terrimões, gente. E tudo misturado, né? Japonês com português do Brasil, tudo misturado em uma delicisura. Delicisura? Delice com gostosura? Bom, enfim, o vídeo passado nós falamos de doçuras fofas do Japão. E o vídeo de hoje vai ser de doçuras divertidas. E não é só divertida não, tá? É instrutiva, educativa. Já pensou? Aprender comendo coisa deliciosa. Ai, gente. Né, gente? O negócio é comer. E aí são doces, chocolates, divertidos que a criança brinca e come, come, brinca, come, brincando, brinca, comendo. É, algo assim. É, algo assim. A gente tem que acabar com isso. Calma! Produção, parece que vocês comeram muito açúcar. Tô muito acelerado. Eu já vou, já vou. É, eu sei. É pra pedir pro pessoal se inscrever, né? E é isso mesmo, galera. Se inscreva no canal, tá? E deixa gostei... É, deixa vários likes aí pra produção pedir pra eu fazer mais vídeos como esses, né, gente? Ai, tô adorando. Adorando. Tá bom, calma. E também aciona o sininho, tá? Para receber as notificações, tá? Tá bom. Vocês falaram tanto, então agora solta a vinheta. Solta a vinheta, profissão. Então, galera, na verdade, é... Cada dia eu fui comendo um e gravando, então, e eu juntei vários videozinhos pra mostrar pra vocês todos os docinhos, né? Mas eu já vou começar com esse daqui, olha. Fazer o choco. Fazer o choco. É um quebra-cabeça. Eu já vou abrir, tá bom? Tá bom? Vou fazer uma melequinha, mas faz parte, né, gente? Faz parte aí da infância fazer umas meleca. Sabor. Que é choco, né? Amarelinho. Com cor de rosinha. Um marronzinho. Sabe? Tem uma consistência macia. A primeira vez que você morre, parece até um... Um chicletinho, mas na verdade... É chocolate mesmo. E é uma... Então, se você já conhece esse docinho, você gosta, me conta aqui nos comentários, tá? E eu vou experimentar porque o Ken coloquei na infância dele, ele gostou muito de comer. Né, baby? Dessa que dá pra dar. 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 E aí, ó. Aqui, ó. Aqui, nesse cantinho aqui, ó. Aqui os meus palitinhos, o chocolate. E aqui é os granuladinhos, né? que você vai deixar com essa aparência aqui, ó, com essa aparência aqui, então vamos comer, vamos abrir, e vamos, é porque a gente não dá para ficar levando para a cama, então eu vou trazer aqui, que a gente põe aqui, né, e depois, enfeita, olha, olha a casa aqui, ele falou que está muito fofinho, kita� genre trai pra comer, tá? gente pires um pouco would you sit here, então vamos Lori oh! já foi bonhu! solchen um comece, entãoGod então oi 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 acho assim que é diferente né, ó não importa oi oi t naranja parece que você tá comendo aquele coletinho com Nutella se você gosta de Nutella você vai gostar desse docinho aqui então tá por hoje é esse docinho porque cada dia diferente eu vou comer um docinho pra mostrar pra vocês tá aí a diversão é essa pegar o paletinho colocar no chocolate e depois passar no granuladinho tá vendo eu não sei né no meu tempo lá no Brasil não tinha muito disso também no caso nada já me trouxe né mas se tem um divertido sair no Brasil me conta aqui nos comentários tá então por hoje é esse e nos paletinhos tem essa frase omissou cani tabeiro soboá que as crianças comem no final do ano se despedindo do ano que se finaliza Tabeco Dobutsu Gente esse daqui é muito legal tá porque ele fala dos animaizinhos gente é muito da hora muito da hora tá vamos ver aqui ó olha só por exemplo não vou pegar um aqui e qual que é a ideia ui esse biscoitinho aqui ele tem um formato o que de cavalo está escrito em inglês horse né então a criança vai comendo e é muito gostosinho e eu mesmo tenho que ter um tempo vai usando aí a cabecinha né porque ela vai ver o formato identificar que é um cavalo e depois vai guardar aqui cavalo em inglês pé horse e aí tem vários né tem um lion e aí 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 eu gosto e aí delícia total, delícia total, tá gente muito delícia, muito delícia, muito delícia vamos ver qual é a ideia, né, a ideia desse doce, porque vê bem gente tem peixe aqui ai gente que legal, olha até o peixe gente, essa primeira parte aqui, a parte grande, lá tem um meio, um pouquinho de uefa ai, vocês sabem gente, que uefa com o chocolate é demais, né vamos tirar o coraçãozinho gente, coraçãozinho eu tirei, que legal então a criancinha vai comendo, identificando as partes do peixe, né esse é o Maguro e o nome de cada parte, o Toro é a parte mais cara então no caso, aqui é uma coisa assim, muito agradável para as crianças, que é comer o doce né, então meio que elas vão estudando, né, praticamente estudando e tendo que gravar essas palavras só que num momento muito agradável, que é comendo uma coisa gostosa, achei isso demais que delícia que delícia obrigado por ter assistido até aqui eu estou empanturrada tô empanturrada comi um monte de doce tô empanturrada, amanhã não passa mal? não sei tô arrependida? não tô arrependida não porque foi uma delícia a fazer esse vídeo foi uma delícia comer os dois foi foi divertido foi delicioso e tem recado para a galera produção tem tem recado para a galera sim lógico que tem esse vídeo aqui ó esse vídeo aqui vai estar semana que vem no canal então vem pro canal e se inscreve falou gente muito obrigado beijo no coração até o próximo vídeo tchau tchau matané